Nós vamos fazer um papo bem descontraído aqui na nossa sala de entrevistas, contando com a presença do Simão, que fala amanhã para a gente, o Roçandro, a Ervênia, o Jorge, o César, o Haroldo, e contando com a ajuda de algumas pessoas que enviaram algumas perguntas. Vou começar com o Perri, acho que tem um microfone por aqui, Perri, tem um microfone aí? Se não, eu passo o meu, eu passo o meu, não tem problema não. Bom, Perri, tem uma questão de um dos nossos congressistas acerca de um comentário que você fez sobre Flávia Lentulus, Púbio Lentulus, se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso em cima do comentário que você fez hoje e ficou essa dúvida para o nosso congressista. Em primeiro lugar, eu dou os parabéns aqui porque vocês são muito resistentes. resistentes não como sinônimo de oposição, resistentes como sinônimo de persistentes, que estão aqui desde as oito horas da manhã e acompanhando agora esse bate-papo. A pergunta que nos foi feita é que quando nós abordamos o tema Jesus e a valorização da vida, nós fizemos uma ilustração de que os tratamentos médicos e espirituais podem ser feitos e alcançar sucesso. Não quer dizer que haja cura. Cura é um processo mais lento e na nossa ótica, em geral, não acontece numa única vida. Há todo um processo que o Haroldo deixou claro aqui com base no céu e inferno, naquele trinômio da arrependimento, da expiação e da reparação. Aí sim é que pode-se pensar em cura. E Chico Xavier, e que nós tivemos a grande honra e felicidade de conhecê-lo e visitá-lo durante 20 anos aqui em Uberaba, nas duas instituições que ele atuou aí, certa feita, veio uma pessoa reclamando da vida, das condições de saúde para ele, e ele sempre nos sugeria, com muito atencioso que ele sempre foi, que nós ficássemos próximos, ouvindo e acompanhando o que ele dizia. Então nós ouvimos muito. E numa dessas, a pessoa reclamando da sua situação, ele, em rápidas palavras, fez uma colocação que não era muito comum nele, porque Chico, em alguns momentos, era enérgico. E essa, embora sempre alegre e tudo, mas era enérgico. E aí ele disse, olha, meu filho, eu fiquei órfão, precocemente, tive uma doença pulmonar em função da tecelagem, fiquei cego de um olho, trato do olho até hoje, me submeti a algumas cirurgias médicas, sofri um infarte, e aí, há poucos dias atrás, eu estava com uma dor incrível num olho. E aí, orando para os espíritos, e aparece Emmanuel, que foi um autêntico pai espiritual dele, e disse assim, olha, Chico, você está aqui para ser tratado, não é para ser curado, não. Eu pedi isso para o Chico agora, na atual reencarnação dele. Então é bom a gente ter clareza dessas questões. Então, quando eu contei uma trajetória rápida de Emmanuel, para falar das dificuldades que ele optou, que ele recebeu o convite de Jesus, conforme ele registra em há dois mil anos, naquele encontro a pedido de Lívia. A Flávia foi curada, mas ele não atendeu o convite do Cristo, e por livre-arbítrio seguiu um caminho de dores, de expiações, de reparação, até chegar nessa situação de grande exegeta do Evangelho de Jesus. Então, quando nós falamos das dificuldades que eles sofreram, tanto o Publio Lentulus, o senador, como a filha Flávia, e que a filha foi educada de uma forma severa e férrea dentro dos conceitos do patriciado romano pelo pai, inclusive afastando do convívio da mãe, quando a mãe se tornou cristã. Então, a Flávia passou a incorporar algumas questões de atitudes, de comportamento, complexas, aceitáveis dentro do ambiente, do contexto da época, mas que geraram problemas. Em função disso, o comentário que eu fiz é que Flávia passou por uma fieira de reencarnações com vários testes, passando por essa situação, desse trinômio aí que está registrado no Código Penal da Vida Futura, de O Céu e Inferno, superando as questões do poder, da beleza, do fascínio, e também alguns desequilíbrios nas percepções medianímicas. Então, foi isso que nós registramos. Então, é bom nós lembrarmos disso, e o exemplo que eu dei é que o senador Publio Lentulus, depois do seu esclarecimento no mundo espiritual. Tanto que ele reencarnou num período curto de tempo, conforme ele próprio relata no livro, registrado isso no livro 50 anos depois, depois Ave Cristo, e aparece também em renúncia, aparece em algumas informações, no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, escrito por Clóvis Tavares. Eu paro aí, porque foram livros psicografados e ou referendados pelo Chico Xavier enquanto encarnado. Acho que isso é importante, para não ficarmos aí fazendo especulações do ouvir dizer, de interpretação e coisas outras que acontecem. Então, Emmanuel, ele passou a ter um grande compromisso com o espírito Flávia, de orientar, de apoiar, e sendo um autêntico pai espiritual. E sempre foi. E cumpriu a sua tarefa dele. Então, nós vemos que isso é importante para lembrar que é um compromissamento, uma responsabilidade espiritual, e que se perpetua, no caso aí, praticamente dois mil anos. Então, não é uma situação imediata. E a chamada cura, ela vai acontecendo nesse processo, né? De burilamento espiritual, aumentando as parcelas de responsabilidade, de consciência, e aí, evidentemente, que ocorrendo a aceitação plena dos ensinos de Jesus. Então, é isso que nós falamos a propósito. Obrigado, César. Agora, falar de reencarnações de um ou de outro, é preferível nós evitarmos esse tipo de colocação. Muito bem, obrigado, César. Doutor Iveni, essa aqui é para a senhora. É possível prevenir a demência senil? Ela tem algum comportamento espiritual, carmo, obsessão e etc? Você pode repetir? Ó, é possível prevenir a demência senil? Ela tem algum comportamento espiritual? Senil? Olha, toda afecção que nos acomete, seja do ponto de vista físico ou do ponto de vista psíquico, ela acontece pela conjunção de dois fatores. Existem os fatores chamados predisponentes e os fatores determinantes. Por exemplo, se você está num ambiente onde existem algumas pessoas gripadas e você está com a sua imunidade baixa, você já oferece um fator predisponente e você entrando em contato com as pessoas, o vírus se aproveita disso como fator determinante e a afecção acontece. Então, do ponto de vista psíquico, espiritual, também acontece a mesma coisa. Se nós temos fragilidades no nosso psiquismo, determinados por atos da nossa vida, pregressa enquanto espírito, nós estamos com esses fatores predisponentes e depois acontecendo outros fatores determinantes dos quais nós nos descuidamos, então pode ser que os processos aconteçam. Então, mesmo que tenhamos fatores predisponentes do ponto de vista mental e psíquico, é possível que nós cuidemos dos fatores determinantes, não é? Por exemplo, o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, já está nos dizendo que a maledicência, que a maldade, que sentimentos de ódio, de vingança, de mágoa, de inveja, são fatores determinantes que, como nós já temos aqueles ganchos, o Rossandra é psicólogo, eles gostam dessa metáfora, então a nossa mente já tem aqueles ganchinhos dos fatores predisponentes, você vai lá e pendura os fatores determinantes e pronto, acontece, isso tudo acontece. Entre os fatores predisponentes, também pode acontecer o fator genético, mas hoje, os médicos geneticistas que trabalham nesse tipo de abordagem, como é o caso do Beto, lá em Campina Grande, eu assisti uma palestra do Dr. Beto, que se chama Abaixo a Tirania dos Gens, porque até algumas décadas atrás, se achava o seguinte, ah, você tinha gênio para câncer, você vai ter câncer, você tem gênio para diabetes, você vai ser diabético. Hoje se sabe que não é assim, então você pode ter como agente predisponente essa tendência genética, mas só vai acontecer afecção se houver também a conjugação de fatores determinantes. Então a chamada epigenética cuida hoje dos fatores determinantes que podem ou não, dependendo da sua conduta, dependendo das suas escolhas, acoplarem-se aos fatores predisponentes que você tem. Isso vale tanto para afecções do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psicológico, não é, Rossandro? E também do ponto de vista espiritual. Então a nossa tendência é sempre cuidarmos de seguir as pegadas de Jesus, porque é a receita de bolo que nós temos para nos aliviarmos dos nossos males. Obrigado, Irvênia. Jorge, Elahá. Gostaria que você abordasse sobre a ótica espírita, a questão do álcool, dose segura de ingestão existe? Ou será um equívoco? Boa noite para todos. A história da humanidade se confunde com a questão do álcool há muitos séculos, há vários milênios. Daí as almas hoje na Terra possuem uma vinculação multicecular com o álcool, criando, portanto, uma pseudo necessidade dessa droga. Mas, embora isso seja comum, não é natural. Comum é aquilo que se vê com frequência. Natural é que é conforme a lei de Deus. Então uma coisa por ser comum, não significa que ela seja natural. E quando se trata da questão da ingestão de álcool, ela se apresenta como sendo uma desnecessidade natural do homem. Embora existam pessoas que possuem um histórico que estão vinculadas à história do álcool, há muitas encarnações e, por isso, tentam se justificar pela sua ingestão. Agora, dose segura é um perigo porque nós não sabemos os nossos processos históricos de contato com essa droga. Então, de repente, a ingestão dessa droga pode abrir certos porões do nosso comportamento e acessar determinadas experiências que seriam indesejáveis para nós. Portanto, tanto quanto nos seja possível colocarmos-nos longe dela, é o melhor que nós podemos fazer, embora seja tão comum na nossa sociedade que passou a ser visto como um consumo normal, mas carece de validação pela lei natural, uma vez que nós só temos na lei natural aquilo que nos faz bem. Segundo o Jonas de Ângeles, o bem é tudo aquilo que preserva a vida. Se não preserva a vida, não pode ser bom. Dose segura, portanto, é um risco que nós corremos por acessar um passado que precisa ser sepultado e que a nossa experiência de hoje pode abri-lo novamente. Obrigado, Elahá. Rossandro, você disse que a angústia provém da comparação. Em um caso específico em que a pessoa em depressão tem suportes diversos, material e familiar, ela estaria comparando a uma situação vivida no passado dela mesma ou pode ser uma comparação emocional ou espiritual? Na verdade, nesses casos é que existe um sentimento de culpa tão profundo em algumas criaturas quando elas encarnam por tudo que foi feito, que mesmo quando ela é perdoada por todas as pessoas e tem o suporte de todos, há um não perdão que não foi dado dentro dela que faz com que ela continue num processo que deixa de ser obsessivo, que deixa de ser depressão exógena, ou seja, que os agentes externos possam provocar dor e angústia, que seja endógena no sentido de que pode ser orgânico e passa a ser um processo que é o mais difícil, que é a auto-obsessão. Porque eu digo sempre que quando você está obsediado, eu posso chamar a obsessão na média de única e pedir para o irmãozinho seguir a luz, né? Mas se eu pedir para você seguir a luz, você desencarna. Então o processo de auto-obsessão, ele é complicado, porque implica que a criatura, ela precisa se aceitar como ela é. Então o que acontece aí é que existe uma arrogância muito grande, um orgulho muito grande. Porque talvez, no plano da especulação, esta criatura tenha experimentado posições na escala dos valores do mundo muito importantes e tem uma vida, aspas, desimportante agora para que ela possa focar no desenvolvimento de emoções. E muitas vezes, ela mesmo pediu para ter uma vida restritiva para que a ação de equívoco dela tenha um raio de circunferência menor. Porque óbvio que quanto mais equivocado eu sou e mais poder eu tenho, mais mal eu faço. Então se eu não estou ainda tão trabalhado, como o César estava dizendo, a gente tem várias existências em que a gente vai trabalhando o processo de aperfeiçoamento, é muito mais tratamento do que cura, então enquanto a cura não vem, eu tenho limitações. Essas limitações podem ter sido planejadas por mim ou podem ter sido ao que foi imposto. Mas de todo modo, existe um espírito que não quer ajuda, não aceita ajuda e ele termina afastando todas as pessoas. Talvez, é quando esse abandono chega ao extremo em que ele entra num processo tal de desertificação da alma, em que ele se encontra numa angústia tão profunda, tão só, que finalmente ele entenda que o único ser que nunca vai desistir dele, jamais vai abandonar e vai estar esperando que ele acorde a Deus. É por isso que a experiência do deserto, nesse sentido emocional, ela é tão rica, porque é o único lugar onde todos os nossos apoios não têm mais sentido, se você é importante, se você tem titulação, se você é uma pessoa que tem condição de vida, nada funciona no deserto. No deserto, somente a vontade de voltar e é um lugar temporário. Então, esses irmãos experimentam um processo tão grande de desertificação que é a forma que eles encontram para expurgar toda a consciência de culpa. Então, eles só vão conseguir sair dessa condição depressiva quando eles se aceitarem como são, se perdoarem e se permitirem, coisa que ainda não fizeram, ser curado ou ser feliz ou ser alguém capaz de ser amado. Porque essas pessoas se sabotam. Na psicanálise, uma das coisas que chamou a atenção de Freud foi o homem arruinado pelo sucesso. E são pessoas que planejam tudo para dar certo e quando dá certo. Elas são tão vocacionadas para não merecer dar certo que elas fazem tudo para que dê errado. Então, tem pessoas que elas se sabotam frequentemente. Mas eu queria dizer uma coisa para os sabotadores cotidianos. Existe um sabotador mais competente do que nós mesmos. Todos os dias, a todo instante, Deus sabota os nossos planos de sermos infelizes. Obrigado, Rossandro. Haroldo, essa é para você. Bom, o congressista perguntou aqui. como encarar as pessoas da atualidade que matam nas escolas, restaurantes, ele cita aqui o Estado Islâmico, o que dizer da resposta dos vários Estados em guerra com eles? Pede que você comentasse sobre isso. eu me recordo de um congresso interreligioso que eu participei e que tinha um painel e foram várias pessoas representando os muçulmanos e a gente percebe, gente, que há um... eu acho que há um pouco de excesso da mídia também com relação a isso. Porque guerra, como a gente vê agora no Estado Islâmico, essas coisas estão acontecendo, acontecem frequentemente no Rio de Janeiro. Então, em bairros de extrema carência em Belo Horizonte, nós que somos da área judiciária, policial, é uma guerra. São... assim, um plantão que eu faço é dez homicídios no fim de semana. Então, e isso não tem em mídia. isso não está na mídia. Aí matam cinco na faixa de Gaza, enquanto mataram cinco lá, morreram mil no Rio de Janeiro. E na minha experiência profissional, vou ser bem sincero. Se nós não tivéssemos um problema das drogas, nós não teríamos 90% dos crimes. as drogas ilícitas são responsáveis, e aí incluindo o álcool, o desregrado, eles são responsáveis por 90% da criminalidade. Então, a questão que a gente começa a pensar é da cultura da violência. É a cultura da violência. Isso é uma coisa que nos preocupa. Porque mesmo nós que às vezes adotamos um discurso espírita, o seu filho chega em casa, o menino bateu, você fala, vai lá e revida. Porque você não pode ser covarde, você não pode levar desaforo. então a gente, você imagina assim, a cultura de violência, basta a gente olhar o trânsito, né? As pessoas são profundamente valentes no trânsito, né? E outro dia eu tive uma experiência pessoal, assim, fui estacionar, a hora que eu entrei com o carro, de repente eu ouvi uma buzina, o sujeito veio por trás, aí eu fiz assim para ele, de repente eu falei, gente, o que que eu estou fazendo, né? Aí o sujeito estacionou, desceu, falou, você desculpa, eu não vi, falou, você é que me desculpa, eu não tinha que ter feito nada disso com a mão, que bobagem, né? Desculpa, eu parei, né? Então você fica pensando, meu Deus, como é que a gente entra nisso, né? E é fácil de entrar, porque é uma cultura de violência, a cultura do valentão, né? Então a gente, quem que a gente mais gosta num filme? O bandido. Ninguém fala, nossa, adorei aquele ator, ele é um mocinho, uma pessoa boa, não, né? Gosta do bandido, do violento, e a nossa sociedade valoriza, acha bonito, tem isso como valor, né? Agora, especificamente, com a questão do Estado Islâmico, e essa briga toda, a gente vê, pelo que eu pude aprender lá nesse encontro, três coisas, né? A primeira, o fanatismo religioso, E o fanatismo religioso, ele é um vírus que pode pegar qualquer um de nós, né? Tem pessoas hoje, no movimento espírita, na internet, no Facebook, que são verdadeiros homens bomba. Elas estão atacando tudo, e a todos, dizendo-se os defensores de Allan Kardec. Então, eu digo hoje, com toda preocupação, nós temos hoje, um fundamentalismo espírita. Olha que eu sou, assim, se precisar falar, ajoelho aqui, por Kardec, todo mundo sabe do meu amor pelo Kardec, pela codificação. Sempre procurando pautar a minha conduta, as minhas reflexões, na base kardeciana. Mas daí, a ser fundamentalista, começar a atacar, ofender a dignidade, a honra das pessoas, isso aí não tem sentido. E é um fundamentalismo. Ainda não está matando. Ainda, mas daqui a pouco vai ter também. Pessoas assassinando as outras, ah, você não é só Kardec, não vai morrer. Você lê a obra do Chico, pum, mata. Entende? Que é o que acontece lá. É o fundamentalismo religioso. Outra coisa é a ditadura política. Isso aí é um problema complicado. Porque a ditadura política envolve interesses econômicos, interesses políticos, interesses étnicos, partidários. Aí, gente, aí é uma confusão. Isso é briga desde lá de Caim e Abel. É coisa longa, que não vai se resolver fácil. E o terceiro ponto, que foi muito destacado lá, que é a cultura da violência. Então, é um princípio político que todo mundo aplaude, que é o princípio do eu tenho direito ao revide. Então, se eu fui agredido, politicamente, eu tenho direito ao revide. Aí o outro, não, politicamente eu tenho direito ao revide. Viro olho por olho, nós temos uma região de cegos, coxos e mancos. Porque você não sabe mais quando começou a agressão. e é difícil. É difícil resolver. Porque para resolver isso, precisa ter uma mudança de valores. E quando você muda esses valores, aquilo que você acha que está ganhando, mudou o seu valor, você fala, aqui eu estou perdendo. É curioso isso. Aqui eu estou perdendo. Então, a gente vê, por exemplo, a luta, não sou nenhum defensor nem eleitor do Obama, não votei nele. Meu título de eleitor é daqui, do Brasil. Mas, você vê a luta dele para, às vezes, vetar uma ação armada. Então, a gente tem toda essa complexidade de elementos envolvidos ali. Mas, eu penso, sinceramente, que toda vez que a gente vê esses problemas que são macros, e que a gente tem muito pouco que a gente pode fazer em relação a eles, é sempre bom a gente voltar para o nosso micro. O nosso micro, as reflexões que eu faço são, particularmente, eu, que sou bastante incisivo, qual o índice, qual o teor alcoólico de violência da minha voz. Entende? Qual que é o teor de violência da minha voz? Tem que observar isso. na minha fala, qual que é o percentual de violência na minha fala? Qual que é o percentual de violência nos meus gestos? Nas minhas relações familiares, qual que é o percentual de violência? Porque isso a gente pode atuar. Isso a gente pode resolver. e começar a se preparar de uma maneira madura, porque a violência não nos enganemos, você não pode ir inocente e lidar com a violência, você tem que ter uma estratégia. Então, é uma, que eu acho bonito, por exemplo, em Gandhi, que era um estrategista. Então, era uma ação de não violência estratégica. Então, diante de uma pessoa que chega aqui e começa a gritar com você, você tem que ser muito estratégico para manter-se calmo. Muito estratégico. Não adianta você vir inocente, cor de rosa, achando que... Não. Então, você tem que saber, pô, seu tom de voz, tem que saber o que você vai falar, tem que saber silenciar, não falar nada. Saber se portar diante daquele conflito. E isso exige muito mais inteligência do que revidar. Não é? Diante de alguém que vem com meia razão, ele está meio certo, mas na maneira dele de defender o certo, ele está errado, você tem que ter muita estratégia de separar a maneira do conteúdo. Entende? Então, isso é difícil, eu acho que todos aqui como profissionais lidam com isso, né? Já recebi pessoas assim na minha sala, a pessoa chegou, estou mais alterada. Aí você fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? Aí você fala, não, vou tomar uma água, não, ok, vamos acalmar. Aí quando a pessoa te fala, você vê que ela está certa, mas em algum momento ela se exaltou e perdeu toda a razão. como é que você faz para eliminar aquele elemento desnecessário da violência e ir direto ao ponto, ao conteúdo? Porque aquele entorno ali é uma armadilha, se você não tomar cuidado, você está batendo boca com a pessoa e ela acerta. Então, a gente diz assim, a cultura de paz, ela é uma cultura que exige muita inteligência de nós, muito autocontrole, muito conhecimento da alma humana e uma profunda humildade, uma profunda humildade, porque o primeiro impulso que a gente tem é se impor, falar mais alto e querer ter uma disputa de força, né? Isso é natural, é natural e é o que acontece lá, só que acontece em uma escala macro. Mas por que que acontece em uma escala macro? Eu vou só dizer algo que eu ouvi da Patrícia lá de Dubai que nos recebeu, a gente sabe que Dubai é muçulmano, né? A religião é predominante, mas o que que começou? Ali começou a ser uma região cosmopolita, né? E os britânicos levaram escolas, os americanos, então tem muitas escolas. O que que começou a acontecer? Os pilotos, funcionários, pessoas de empresa colocam os filhos, geralmente é inglês, é europeu, americano, colocam os filhos nessas escolas porque acreditam mais naquele processo educacional ali. E as famílias muçulmanas começaram a colocar de lá, tá gente? Tô contando a experiência específica de lá, pra gente também não generalizar, né? Começaram a colocar as crianças nessas escolas. e de repente os diretores tiveram que chamar as famílias e falar assim, ó, ou vocês educam o filho de vocês nos parâmetros comportamentais aqui da escola ou então eles vão ter que sair da escola. Por quê? Porque as crianças eram educadas num paradigma de violência. Então elas resolviam tudo batendo, porque viam isso dentro de casa. a mãe apanhando, a violência como algo normal. E isso tá criando um choque, mas é bom isso. É importante, porque é a maneira que a providência divina tá encontrando de unir. Unir. Quando você une, o que eles têm de bom, eles ensinam pros outros, o que eles têm de mal, eles vão ser educados. e os outros aqui, o que eles têm de bom, eles vão ensinar, o que eles têm de ruim, eles vão ser educados. Então há essa soma. Mas a gente percebe que tudo começa na família, na cultura que a gente tem. E olha gente, não vou mentir, é um desafio. Quem aqui, nessa semana aqui, vamos pensar aqui, quem aqui nessa semana não perdeu a cabeça nem que seja por um minutinho, não ficou nervoso, não levantou o tom de voz, quem? Então é um estado de vigilância permanente que a gente precisa ter pra poder enfrentar isso de uma maneira estratégica, serena, até que a gente consiga educar essa energia que existe dentro de nós. Agora isso, puxando o gancho aqui do César, é um processo pra séculos. Porque educar essa violência que nós temos dentro de nós, não é projeto pra dois anos, cinco anos, pra uma encarnação. É um projeto de longo, longo, longo prazo. Longo prazo. Obrigado Haroldo. Jorge pediu pra fazer um comentário rápido. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão rapidinho. O cristianismo é uma mensagem de puro amor. os evangelhos são a mensagem de puro amor. Mas nós desvirtuamos a mensagem do cristianismo e durante a Idade Média utilizamos a mesma mensagem do cristianismo para promover as cruzadas contra o Islã, que naquela época era onde se desenvolvia todo o conhecimento científico, onde não havia perseguição religiosa e onde prosperava todo o saber e a cultura no mundo ocidental. A violência dos cristãos era muito grande, extremamente agressivos. E evidentemente no processo natural de evolução algumas dessas almas elas foram retiradas desse cenário para permitir com que a evolução religiosa do planeta acontecesse e essas almas de alguma forma ficaram com encarnações mais lentas. O Islã surgiu aproximadamente no século VII. Façam as contas. 1.300 anos da agora. Nós estamos vivendo a Idade Média do Islã. Se nós tivemos o direito de utilizar a mensagem de Jesus e corrompê-la para uma mensagem de ódio, por que o Islã não pode cometer o mesmo equívoco que nós? O que se nós utilizamos a mensagem de Jesus para defender a fio de espada os que eram infiéis, hoje aqueles que estavam do lado do cristianismo encarnados agora como islâmicos estão no mesmo psiquismo do ontem utilizando a mensagem do Islã que não necessariamente é uma mensagem de violência para utilizar-se de fragmentos que ela possa ter e levantar um grupo significativo de pessoas extremistas para realizar o que hoje nós estamos vendo. Assim como nós atravessamos a Idade Média superamos esse período crítico e hoje temos uma visão renovada do cristianismo o Islã a seu tempo passado o período mais crítico se nós nos ajudarmos poderemos ter um período de convivência pacífica a partir do momento que o entendimento mais exato da mensagem de Muhammad e de Ali seu sobrinho que é uma mensagem excepcional sublime nós poderemos sim construir um mundo de paz desde que tenhamos paciência para que isso se implante sobre a terra não criando barreiras de desamor mas nos desarmando também para que a gente consiga construir um mundo de paz que tanto sonhamos que ele se estabeleça na terra obrigado Jorge Simão Simão vai falar amanhã tá com o microfone mas já aproveitando aqui o pessoal fez uma perguntinha boa olha pensando sobre o tema valorização da vida o que podemos pensar sobre nossos irmãos homossexuais eles reencarnaram para sublimar o desejo ou ensinar a sociedade a aceitar o outro tipo de relacionamento boa noite a todos primeiro eu quero parabenizar Rubens a Rádio Fraternidade pela no bom termo pela ousadia vocês foram muito ousados em promover esse congresso mil e trezentas pessoas então vocês estão de parabéns a equipe toda que participa eu falo aqui a Rádio Fraternidade para materializar numa palavra só numa expressão só mas toda a equipe está de parabéns Uberlândia e região mas Uberlândia é uma cidade que tem centenas de centros espíritas é uma cidade cujo espiritismo ele está escrito nas paredes dos prédios como foi no passado então merecia sim ter um evento ter um encontro com esse grupo de pessoas com esse grupo de amigos espíritas da região de outras regiões e aqui está então parabéns a vocês parabéns a todos que aqui trabalharam aos que aqui se inscreveram também para esse encontro porque é muito agradável a gente poder ver isso aqui na nossa região com relação a a pergunta normalmente ela surge depois de uma fala no meu caso ela veio provocando uma fala essa questão da homossexualidade ela precisa ser melhor primeiro melhor entendida o primeiro ponto que nós temos que trabalhar não é a homossexualidade não é a heterossexualidade é a sexualidade essa energia criadora que todos nós temos se olharmos a questão 200 do livro dos espíritos vai se perguntar aos espíritos os espíritos têm sexo e a resposta não do jeito que imaginais não na forma material que nós conhecemos a resposta nos leva para a sexualidade como uma energia natural do espírito na condição de criadora é uma energia potente latente e nossa canalizá-la para o sexo para outras áreas criativas é a mesma energia quando se perguntou aos espíritos lá na questão 201 se para o espírito melhor dizendo na questão 202 para o espírito se tem diferença encarnar num corpo de homem ou de mulher a resposta foi isso independe desde que tenha condições para exercer as suas provas então nós é que criamos um reducionismo no conceito ou na aplicação da sexualidade colocando-a numa condição de homo ou de hétero na condição hétero como sendo a regra e na condição homo como se fosse não a exceção mas o desvirtuamento nós confundimos condutas pessoais com a sexualidade o desvirtuamento está no exercício dessa energia sexual seja hétero na condição hétero seja na condição homo não podemos associar homossexualidade a uma prova no sentido pejorativo não podemos colocá-la diferente da hétero a prova é a sexualidade é o exercício sexual não na homo ou na hétero nós criamos esse reducionismo dentro de culturas limitadas a um a um pensamento masculinizado ou femininizado e não entendemos que quando se fala em sexualidade o elemento educativo é o afeto então nós temos que olhar o aspecto da afetuosidade e o afeto ele não tem fachada se masculino feminino se hétero ou homem o afeto são corações que se associam que tem sentimentos que se justapõem não se contrapõem o afeto ele transcende a um físico é fácil entender isso nós que somos casados pais e mães temos os nossos filhos eu tenho filho homem tenho filho mulher amo minha filha amo meu filho meu filho tem uma fachada homem e eu amo porque eu tenho por ele o afeto e não a atração material eu amo a minha filha e é feminina é mulher e transcendo a fachada e amo a ela pela afinidade que temos de sentimentos a minha esposa eu a amo pela pessoa que é na condição que ficamos nos atraímos pela diferença física na condição que ficamos outros na condição que ficam que estão se atraem mesmo na similaridade física porque o afeto foi além então nós misturamos de forma errónea e reducionista homossexualidade com comportamento e olhamos o comportamento desregrado e colocamos isso como se fosse da homossexualidade não esse é o comportamento desregrado da sexualidade do exercício que pode ser na hétero pode ser na homossexualidade uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra aqui em Uberlândia e à época me pediram para falar sobre a questão da sexualidade mas queriam que eu falasse sobre a homossexualidade e me disseram da seguinte forma olha porque tem muito preconceito muita ideia preconcebida com relação à homossexualidade então eu queria que fizessem uma palestra para tirar essa ideia discriminatória de homossexualidade uma palestra sobre homossexualidade eu disse a pessoa o seguinte não eu não vou fazer palestras sobre homossexualidade como não eu falei não porque se o título da palestra for homossexualidade eu estou sendo discriminatório ao colocar o título a palestra teve por título sexualidade e trabalhamos o exercício na hétero ou na homossexualidade não numa forma pejorativa então nós temos que olhar essas almas esses seres e o exercício a aplicabilidade do afeto se materializada em afagos em carinhos no campo do respeito é da esfera individual daqueles se assim se associam se assim se sentem e quem dirá e quem poderá dizer que a heterossexualidade é um padrão retilíneo de comportamento moral sexual se fizermos uma proporcionalidade muito desregramento nós teremos na hétero mais do que na homo temos mais conflitos de convivência na hétero do que na homo temos mais disputas de poder e espaço talvez talvez e aqui vai uma especulação completamente sem base fundamentada mas talvez essa barreira física criada pela cultura faça com que as pessoas vivam muito mais do afeto do que necessariamente dos estímulos materiais e quando há o afeto há o respeito há a retribuição há a compensação então por que tratar a homossexualidade de forma tão reducionista tão tão cultural limitada e não enxergar que as pessoas nós os seres humanos somos seres afetuosos afetivos essa é se olharmos se não me falha a memória o capítulo 11 do livro no mundo maior ali nós temos uma apresentação muito bela do que é a sensibilidade na homossexualidade quando eu vinha pra essa palestra e aí só tem o valor da comunicação de um médium só não passou pelo controle universal da comunicação dos espíritos eu vinha mas eu tive um elemento aferidor interessante eu vinha pra esse dia fazer a palestra aqui em Uberlând e minha esposa veio comigo e no caminho eu vinha pensando como abordar o tema porque eu estava com uma certa interrogação a interrogação que eu tinha era mais ou menos o cerne da pergunta a interrogação era se a homossexualidade era uma manifestação de uma forma de afeto uma maneira de demonstrar afeto que ainda não divisamos ou se era puro e simples um comportamento fora de padrões pré-estabelecidos e vinha pensando isso dirigindo pensando quando eu estava chegando a turma da região aqui conhece descendo ali o rio Araguari na ponte minha esposa fala assim Pedro ela me chama para o Pedro Pedro tem dois espíritos aqui no carro sentado aqui atrás conosco dizendo que estão vindo para a palestra e são espíritos cuja existência foram homossexuais e eles pediram para eu te falar que você na sua pergunta que você está fazendo e olha que eu não verbalizei eu estava pensando eles pediram para te falar que esse assunto ainda não divisamos e que aprenderemos muito ainda sobre isso e que ainda falta um pouco de sensibilidade geral para entender não a complexidade porque não é complexo mas a envergadura do exercício do amor do exercício do sentimento eu disse que não passou pelo controle universal mas como eu pensei e não disse nada veio a resposta eu dei crédito e por conhecer também minha esposa que ela é daquela turma que refuta então esse isso me deu muita segurança para estar atrás desse assunto deixando ainda a espiritualidade de lado os aspectos espirituais e por uns poucos segundos reduzimos-nos apenas a existência material ou seja somos só materialistas não somos espiritualistas a vida começa e termina o texto termina túmulo trabalhar com essa ideia só por enquanto até se assim for se nós olharmos a liberdade princípio básico da nossa existência se olharmos o sentimento e o amor só isso já bastaria para não haver segregação e não haver concessão simplesmente haver naturalidade mas considerando que somos espiritualistas espíritas e com uma uma ideia que mostra-nos que a vida é mais do que encarnação considerando tudo isso nós veremos então que o exercício da sexualidade pautado no respeito na amorosidade no afeto nada tem a ver com a expressão física que carregamos provas a prova é na sexualidade e eu posso ter desregrado-me na encarnação anterior anteriores que sejam no exercício sexual como homem encarnado a época um espírito encarnado em corpo masculino posso ter abusado 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 reencarno-me em corpo masculino novamente não necessariamente eu tenho que experimentar um corpo feminino para eu domar os meus impulsos sexuais desregrados não preciso de um corpo masculino se o oposto acontece ou seja eu vou usar aquela estrutura que possa me permitir o exercício das provas no contexto atual menos do que no passado ainda não é tão simples o exercício do afeto na homossexualidade que eu prefiro chamar agora nas condições na condição de homoafetividade porque é outra confusão que fazemos quando vemos duas pessoas de sexos diferentes se juntando olhamos olhamos o sentimento e não pensamos em sexualidade olhamos duas pessoas de sexos iguais juntas pensamos em sexualidade não pensamos em sentimentos isso é um juízo que nós mesmos fazemos não são eles não são as pessoas outras somos nós então precisamos perceber que do homossexualismo foi para a homossexualidade ou seja entendeu-se que o sufixo não era aplicável a homossexualidade agora entende-se acertadamente que a sexualidade é consequência da afetuosidade então passou a ser a ideia clara e bem direta homoafetividade com exercício da sexualidade ou não mas a homoafetividade ou seja o afeto é que vai ser a base para a heteroafetividade para a homoafetividade então não há nada que se estranhar nesses aspectos lógico a cultura na qual vivemos ainda nos nos contagia a consciência coletiva ainda é maior do que a soma das consciências individuais então ainda há ideias de não repulsa mas de estranheza mas isso vai ceder lugar não estou fechando questão obviamente não tenho competência nem cabedal para isso mas nós podemos trabalhar com o raciocínio que o Jorge fez entre o natural e o comum não é comum a homoafetividade mas é natural é natural porque é do ser espiritual é do exercício do amor então nós estamos lidando com o não comum que para nós é extraordinário mas parafraseando um autor que não me lembro o nome agora de um livro chamado café sono e memória que não tem nada a ver com o assunto mas tem tudo a ver ele dizia o seguinte pessoas comuns se preocupam e se ocupam com coisas extraordinárias mas somente pessoas extraordinárias se ocupam das coisas naturais e comuns quando percebemos que a homoafetividade além de natural é comum nós seremos extraordinariamente evoluídos para valorizar o amor o sentimento além da estrutura física da estrutura material é o que eu posso por hora dizer pelo meu limitado conhecimento do assunto bom gente está muito bom né a gente não poderia deixar de terminar essa nossa sala de entrevistas de entrevistas sem tocar num tema que eu gostaria que cada um falasse um pouquinho que é a questão do suicídio eu queria que vocês falassem um pouquinho porque a gente tem percebido que é um tema que todas as famílias tem vivenciado a doutrina espírita nos traz uma luz então eu acho que nada melhor do que a gente aproveitar o tema do congresso que é valorização da vida Jesus e a valorização da vida para a gente abordar essa questão e trazer um pouco mais de esclarecimento para todos nós e sairmos aí fora também ver o que é possível fazer para ajudar eu começo lembrando que o livro céu e inferno de Allan Kardec na segunda parte ele é inédito porque foi o primeiro caso na história da literatura espírita que fez aquilo que hoje nós chamamos de estudo de casos onde Allan Kardec colecionou algumas manifestações obtidas na sociedade parisiense de estudos espíritas e verificou ou procurou saber quem era o espírito manifestante como teria sido a sua existência e catalogou várias dessas manifestações deixando muito claro a diversidade dos estados de espírito e entre esses há os casos de suicidas inclusive o registro de uma personalidade espiritual que ele identificou apenas com as iniciais porque era uma figura bastante conhecida no mundo cultural de Paris e que era ateu se suicidou e ele registra e ele registra na sua manifestação o constrangimento que ele sofreu no mundo espiritual ao verificar que a vida continuava diferente de tudo aquilo que ele apregoava pois bem pela psicografia de Chico não me recordo agora bem o espírito que fez o relato que a maior surpresa o maior impacto do espírito suicida é chegar do outro lado e verificar que a vida continua e acarretado com os problemas provocados pelo ato que a pessoa praticou precipitando o seu retorno ao mundo espiritual e atentando contra a sua própria existência então a situação do suicida em tese é uma situação que nós poderíamos dizer bastante complexa agora nós não podemos fazer uma tábua rasa aí e dar vereditos de espírito suicida porque cada caso é um caso e aí nós temos aqueles casos que são provocados pela revolta pela rebeldia pela decepção pela não aceitação de nada pela ausência de crença no mundo espiritual e no próprio Deus e aqueles casos que tem poderíamos dizer entre aspas algumas atenuantes vamos assim dizer em função de algumas situações de saúde da pessoa de moléstia em que interfere até na sua própria às vezes consciência nas suas próprias condições o fato é que para nós espíritas e nós estamos prestando atenção inclusive na palestra aqui do Haroldo nós estamos precisando tomar muito cuidado nós estamos julgando nos senhores da razão fazendo julgamentos pré-julgamentos adjetivando pessoas e situações então nós não temos esse direito então o espírito desencarnado e que chega a uma situação dessa para um atendimento para um contato com médios e grupos espíritas ele precisa de acolhimento de carinho de consolo de atenção de fraternidade e solidariedade e nós nós temos que começar agora fazendo um grande exercício porque a gente tem uma tendência de darmos o diagnóstico de imediato assim como se fosse válido para todo mundo não isso é um karma isso é um problema assim um assado não nem conversamos nem conhecemos a situação não é então é importante que a gente faça essa análise e o Haroldo inclusive ele entrou aqui na questão da punição e falou do perdão e nós temos que fazer uma reflexão no movimento espírita nós espíritas como é que nós estamos agindo com relação às pessoas isso nos preocupa muito em função do que o Haroldo citou aqui não só através da internet mas de várias formas campeia um ambiente de maledicência e de denegrir imagens de pessoas e de encarnados e desencarnados e aí eu escrevi há pouco tempo uns três meses atrás um artigo que foi publicado numa mídia digital e depois foi transcrito em várias outras parece que agora mais uma vez intitulado o outro e eu e eu me lembro que um conhecido meu um dia conversou que ouviu tantas referências horríveis a respeito de uma certa pessoa e ele disse para o seu interlocutor o seguinte olha você não está falando da mesma pessoa que eu conheço e coincidentemente no mês de novembro num dia que eu estava em casa tarde da noite eu assisti um programa de entrevistas da TV Cultura de São Paulo me escapa o nome agora um programa bastante conhecido e tradicional entrevistaram o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e eu os repórteres ali presentes um deles provocando disse assim por que que o senhor ficou quieto ante tantas críticas e denegrimento da sua imagem logo após ter deixado o mandato presidencial e ele respondeu com uma providência proverbial sabedoria falaram tanto que eu cheguei à conclusão que estavam criando um outro personagem e se era um outro personagem eu não tinha razão nenhuma para me intrometer nisso resolvi ficar quieto e agora 12, 13 anos depois o julgamento fica para toda a população ao mesmo tempo eu me lembrei de um escritor argentino Jorge Luiz Borges que escreveu O Outro e Eu uma crônica num livro se não me falha a memória chamado O Fazedor onde ele diz que ele andando pelas ruas de Buenos Aires pelas livrarias e até filmes e documentários ele via resenhas sobre ele ele olhando tudo aquilo e chocado até impactado e dizendo mas será que sou eu mesmo? e aí ele escreve uma crônica e termina dizendo já não sei quem está escrevendo se é o outro ou se sou eu bom aí eu me lembrei de Chico Xavier Chico Xavier quando completou 50 anos de mediunidade ele foi muito entrevistado aliás não festejou nada quem quisesse que fosse a Uberaba participar das suas atividades e um deles fez uma pergunta nessa linha e ele respondeu assim eu sou o Chico não sou o Chico Xavier que vocês pensam que eu sou e estou fazendo força para ser um Chico Xavier comprometido com Jesus então quando nós olhamos esse conjunto de questões entre o outro e eu e as informações de espíritos encarnados de espíritos desencarnados nós temos que ter um lembrete muito grande não julguem-se amar ao próximo como a si mesmo inclusive com relação aos suicidas eu vou pedir para a Irvênia falar para a gente também um pouquinho sobre esse tema que é o suicídio quando se fala em suicídio eu me lembro da surpresa que eu tive quando fui pela primeira vez para a Suíça acompanhando a doutora Marlene e toda a equipe que todo ano fazia o que ela chamava de périplo né então quando eu cheguei a primeira vez que eu viajei com ela foi em 2008 e todos os anos eu continuei a viajar quando eu cheguei na Suíça eu fiquei maravilhada com aquele país porque a paisagem é muito bonita né aqueles vales aquelas montanhas tudo muito bonito e eu comecei a perguntar quando eu vou a primeira vez num lugar eu gosto de perguntar para as pessoas as condições locais da cultura da parte física da cidade e assim por diante e eu comecei a me maravilhar porque na Suíça não tem desemprego é a maior é uma qualidade de vida excelente é as pessoas são atendidas do ponto de vista médico e tudo tudo bem muito bonito mas de repente eu comecei a ver o outro lado da questão por exemplo em Zurique existem clínicas de suicídio assistido duas delas recebem inclusive estrangeiros então a legislação lá na Suíça ela tem uma brecha que permitiu que ONGs são ONGs estabelecessem essa coisa que ficou institucionalizada do suicídio assistido então como é que funciona pessoas que estão muito idosas ou estão com doenças terminais ou estão cansadas da vida os vários motivos acabam ficando sócias dessas ONGs como se fosse um clube vão pagando as mensalidades e escolhem a data em que querem se suicidar um dos casos mais famosos dos últimos anos foi o de um casal inglês ele era um dos maestros mais conhecidos da Europa e a sua esposa muito idosa estava com uma doença até bem que ia ser uma doença grave na sua fase final então eles se tornaram sócios de uma das ONGs foram depois lá para a Suíça os filhos é que os conduziram lá e no lugar onde é feito o suicídio assistido tem uma parede de vidro uma coisa de vidro na parede a família os filhos ou quem quer fica lá assistindo eles então colocam o soro na veia do indivíduo e é suicídio assistido porque o próprio indivíduo é que aciona a injeção do soro como você aperta o interruptor para acender ou para apagar a luz então eu fiquei traumatizada com isso eu disse meu Deus como pode uma coisa de repente ficar como se fosse uma coisa muito normal bom você que chegou a sua horinha vai lá eles cuidam de tudo eles cuidam do inventário cuidam do férito da pessoa cuidam de tudo deixa tudo certinho então isso está institucionalizado e ainda mais na última vez que nós tivemos eu acho que a gente estava se não me engano em eu acho que era em Bom na Alemanha ou era na Suíça bom estávamos por ali em algum lugar a doutora Marlene terminou o congresso fazendo uma palestra sobre suicídio e citando também esse caso das ONGs de suicídio assistido da Alemanha quando ela terminou a palestra um senhor idoso saiu lá de trás e veio andando assim e nós que estávamos com ela percebemos que ele queria se aproximar da doutora Marlene então nós nos afastamos permitindo que ele chegasse e ele ficou conversando com ela um tempo e quando ele se retirou ela veio assim abalançando a cabeça ela disse meu Deus então conversaram em inglês e ele contou para ela que a esposa dele tinha feito o suicídio assistido e que depois de tudo que a doutora Marlene falou e ele veio assistir a conferência porque ele estava incomodado com aquilo tinha ficado uma coisa incomodando na sua mente e ele veio falar para a doutora Marlene que depois de tudo que ele ouviu ele acabou tendo certeza de que ela não queria porque diz que três vezes por três vezes foram à clínica e uma hora ela esquecia um documento outra hora era isso outra hora é aquilo e nunca concluíam o processo até que depois acho que vencida pelas pressões ela acabou indo e ela foi levada ao suicídio assistido então a doutora Marlene conversou com ele e disse olha se isso já aconteceu o senhor não se culpe porque foi uma coisa que foi levada pela cultura que está se estabelecendo lá na Europa da eutanásia neonatal que já tem na Holanda e está contaminando a Alemanha do suicídio assistido que existe lá na Suíça e está contaminando outros países tanto que já existem essas duas clínicas que recebem estrangeiros então ela disse olha se o senhor está convencido do que eu disse aqui e está aceitando que isso é uma coisa questionável o senhor conversa daqui por diante com seus amigos idosos e com pessoas quando surgir esse assunto relacionado ao suicídio assistido mas é uma coisa pela qual a gente tem orado muito a doutora Marlene tinha muita preocupação com isso e ela disse que o próprio doutor Bezerra tinha lhe solicitado mais participações no nosso grupo lá em Zurique visando exatamente esse tema questionável do suicídio assistido Luciano pode falar se a gente está com o microfone na mão certo bom eu queria falar não sobre o suicídio mas sobre a família que fica porque assim eu atendo há 20 anos e às vezes eu atendo uma pessoa que chega num processo de destruição psicológica por um suicídio que aconteceu com bisavô e aquilo vai no efeito dominó chocando toda a família então é importante que a gente entenda que nós temos limite em ajudar as pessoas por mais que a gente ame a gente não pode deixar de viver pra fiscalizar 24 horas um ser humano que decidiu se destruir e muitas pessoas se entram num processo de destruição total aquela pessoa se mata e leva junto a vida da família inteira que fica feito um zumbi tentando sobreviver a culpa a dor a angústia a vergonha e o constrangimento porque as pessoas também sofrem preconceito como se fossem incompetentes por terem deixado aquele filho aquele pai ou aquela mãe se suicidar e não são incompetentes estão sofrendo muito e precisam de socorro e não precisam da culpa porque chega um momento na vida em que as pessoas que a gente ama resolvem pular no mar eu sempre uso essa figura de linguagem com os pacientes a gente estende a mão e se ao invés de querer subir no barco ela quiser puxar a gente pra afundar junto afundar junto é prova de amor a gente tem que entender que primeiro o espírito é eterno por mais que seja uma dor que ele vai passar e provocar em nós o espírito é eterno portanto a melhor coisa que quem fica deve fazer é homenagear a vida vivendo-a intensamente vivendo-a com muita alegria aceitando o que Deus deu e tendo um sentimento de prece por aquele que momentaneamente se separa porque num amor que sempre nos permite reencontrar aquele filho aquele pai aquela criatura voltará o nosso aconchego pra que a gente possa fazer diferente pra quem fica nada de culpa pra quem fica homenagem a vida pra quem fica gratidão por tudo que foi vivido pra quem fica sentimento de dever cumprido porque tem hora que nós não podemos decidir pelo outro por mais que a gente ama obrigado Rossandro vou pedir pro Arodo falar um pouquinho pra gente inverter eu queria acho que o que eu posso contribuir trazer a reflexão pra um pra um viés bíblico e dar um uma fala também que reflete um testemunho pessoal eu acho que o supremo desafio do ser humano é aceitar uma instância superior e por que que eu tô dizendo isso porque se você tá aí pensando em suicidar ou tá ouvindo aqui a rádio fraternidade tá com esse intento tem duas coisas pra te dizer né não vai resolver vai multiplicar o problema e é muito normal querer ir embora isso é normal né tem fases da vida da gente em que a luta o sofrimento desafia tão grande que você tem vontade de jogar a toalha e ir embora é normal isso mas pra isso tem uma fala de Jesus vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu eu vos aliviarei porque retomando a fala da palestra o projeto de Gênesis era um homem a imagem e semelhança de Deus e nós criamos um projeto humanista do homem a imagem e a semelhança do homem e a gente acha que tem controle sobre tudo né então quando eu vejo isso na Europa do suicídio assistido é essa ilusão de que nós podemos controlar tudo e não podemos não podemos tem coisas que estão fora do nosso controle então tem sofrimento que ele chega entra na sua porta ele não bateu campainha ele não bateu ele entrou e acabou e chegou e quando você vê você está mergulhado na dor e quando você vê você não tem força para levantar porque ali ali você está face a face com uma instância superior dor há uma letra do fernando brante cantada pelo milton nascimento uma música chamada outubro que ele diz assim acolher com amor essa dor a gente a gente precisa aprender isso tem uma hora que você tem que acolher a dor porque ela ela não vai embora ela não vai embora e você vai ter que lidar com ela conviver com ela e aprender a amar o que está por trás da face tenebrosa por que? porque hoje eu estou absolutamente convencido a dor é a maior mestra divina sabe por que gente? porque ela não tem limite ela não tem limite a dor não tem limite ela vai até onde for necessário para te regenerar ela é a última razão ela é o último instrumento então quando ela é acionada no seu destino quando ela entra na sua vida ela vai até o fim quer você destruir o seu corpo quer você permaneça nele não adianta então é importante dizer que isso que está acontecendo na Europa é a crise do projeto do homem sem Deus do homem que se cresce no destino e ele não é existe uma instância superior existem elementos da vida que escapam do nosso controle dentre eles envelhecer adoecer ser abandonado perder alguém etc etc sofrer um revés e a gente e a gente precisa lembrar daquela lição do evangelho segundo o espiritismo a obediência é o consentimento da razão a resignação é o consentimento do coração então diante do diante da instância superior diante daqueles elementos que ultrapassam o nosso poder de ação obedecer porque tudo está sendo regido por uma suprema inteligência mas sobretudo resignar-se que é entregar-se de coração que alguma coisa vai acontecer algum propósito vai se concretizar e o suicídio é a prova da mentira do materialismo ele é o checkmate no materialismo porque você elimina o fundamento de tudo penso que é para quem está aí pensando em suicidar-se não multiplique o seu problema não multiplique o seu problema acolha a dor acolha as conjunturas eu sei que não é fácil eu sei que isso é um desafio mas não tem outro caminho não tem outro caminho e quando a gente adota essa postura de reverência à instância superior o inusitado o inusitado acontece o que a nossa atitude ela abrevia ela cria caminhos ela cria possibilidades para que a providência divina nos alcance ou alcance os seus propósitos alcança os seus propósitos é isso eu sei que é difícil falar isso é igual o espírita que quer dar discurso de imortalidade em velório a pessoa está lá chorando ela vem dar discurso não, não o espírita é mortal esse filhinho perder é mortal isso não tem coisa mais inconveniente do que isso porque a gente ajuda mais ficando em silêncio e vibrando e dizendo assim eu compreendo a sua dor e por isso estou com você que a única coisa que eu posso fazer agora é te garantir que você não vai sofrer sozinho melhor do que ficar citando a questão do livro dos espíritos então o que a gente tem a dizer falando isso porque é sério nós fizemos um roteiro com Marcela Regina no Rio de Janeiro e a gente não imagina fiz uma palestra assim no estádio uma quadra enorme na hora que acabou a primeira pessoa que veio para conversar era um jovem e ele falou assim tá bom você me convenceu eu ia suicidar hoje eu não vou fazer mais isso e a Ivana estava do meu lado eu fiquei tão chocado com aquilo que eu peguei ele e falei meu amigo o que que é isso o que que é isso você está querendo abandonar a caravana você está querendo abandonar a caravana porque nós estamos todo mundo apanhando aqui meu filho estamos todos apanhando aqui cada um na sua área cada um carregando a sua dor é imensa como diz o ditado mineiro lá se eu for se eu for contar a minha dor para o carroceiro até o cavalo chora mas juntos a gente vai levar é por isso que a doutrina se chama consolador prometido consolador que ela vem e dá propósito ela vem e dá sentido ao que parece não ter nenhum sentido é isso simão falar também sobre esse tema você simão pode falar primeiro são dois dois pontos que eu queria abordar a ótica do suicídio em si e aproveitando o gancho que o Rossandro colocou dos que ficaram o suicídio num primeiro olhar é como se fosse uma rescisão unilateral de contrato quando nós vamos nos encarnar nós fazemos um acordo nós participamos da escolha das provas é o que vemos lá na questão 258 até 262 do livro dos espíritos escolhemos o gênero de vida o gênero de provas na linguagem do Cristo meu pai não coloca fardos pesados em ombros fracos então nós temos já a visão a antevisão por assim dizer das nossas provas das dificuldades da vida material da encarnação que nós encontramos fazemos esse acordo e ali dimensiona-se também um tempo da existência material até pela presença do fluido vital que vai animar o corpo manter esse corpo esse corpo vivo até que aconteça a morte do corpo como vemos lá na questão 69 do livro dos espíritos que diz que a morte é a cessação dos órgãos físicos então tudo isso é programado a hora o nível o tônus e aqui conforme vemos também no livro dos espíritos a proposta da vida material da encarnação é a questão 132 é a evolução é o aprimoramento qual a finalidade da encarnação dos espíritos é a pergunta Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir então aqui na terra é o nosso laboratório de exercícios práticos para o nosso crescimento como vemos o espírito de São Luís escrevendo sobre isso no capítulo 4 do evangelho segundo o espiritismo sobre o nascer de novo e ele escrevendo dizendo que é por um exercício material que nós desenvolvemos o nosso aprendizado aplicando-o na prática não quer dizer que não se evolua no mundo espiritual evolui-se questão 230 do livro dos espíritos em conhecimento mas acrescenta os espíritos com a conjunção adversativa porém somente o contato com a matéria pode exercitar esses conhecimentos adquiridos então a terra uma encarnação ela é fundamental para nós por isso é que quando se fala em suicídio eu disse essa rescisão unilateral é uma deliberação de uma pessoa que não está olhando o outro lado do contrato a outra parte que está também participando disso daí é que vem o efeito eu não diria danoso mas a consequência daquele ato de não quero mais aquilo que eu combinei então é um mineiramente dizendo o combinado não sai caro e aí é onde gera essa posição que se diz que o suicídio não é adequado não é a melhor saída por quê? porque ele está rompendo algo que foi programado em benefício nosso meu que é a encarnação ao mesmo tempo eu estou além de assim fazer ou seja retornando mais cedo eu deixo pessoas afetadas com o meu ato entristecendo-as então eu crio também um certo vínculo por isso então não só o espiritismo mas todas as as doutrinas religiosas entendem o suicídio como indevido como não adequado como não a melhor escolha ou não deveria nem ser a escolha se radicalizarmos que não deveríamos vamos dizer que é o ato abominável e aí é que eu quero ir para a segunda parte quando falamos abominável é comum vermos nos centros espíritas atender as pessoas familiares de suicidas e terceiro cenário pós-suicídio que o purgatório e o inferno de Dante perdem em muito para o cenário que é tecido e até fundamentado dizendo assim não mas lá no livro memórias de suicida sim lá no livro tem aquele cenário para aqueles suicidas e isso em vez de levar alento esperança para os familiares era desespero e tristeza e o que os espíritos nos falam a respeito das consequências do suicídio é a questão 957 do livro dos espíritos quais são em geral para o suicida consequências do suicídio para o espírito a consequência do suicídio os espíritos respondem uma resposta maior mas eles respondem as consequências em geral são várias dependendo das condições nas quais ocorreu o ato a única consequência que é igual para todos vejam a única consequência que é igual para todos é a decepção de se verem vivos então essa é a única consequência que nós podemos dizer de forma geral decepção ou seja você queria fugir da vida você aclarou-se na vida com o suicídio porque você viu que não acaba das outras consequências são várias dependendo das circunstâncias o que nos leva ao livro céu e inferno ao capítulo 7 que é o código penal da vida futura lá no artigo 11 desse código penal da vida futura que diz uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato um suicida um suicida em alto grau depressivo um suicida na fuga do materialismo um suicida com alto conhecimento da continuidade da vida são situações completamente diferentes e consequências completamente diferentes e a lei de Deus é redundância mas a lei de Deus é justa ela não é justiceira ela não pune ela tem as condições já previstas da autorresponsabilização e aí cada um vai responder por si cada um dará contas de si mesmo a Deus e cabe-nos levar o alento da esperança da continuidade da vida para os familiares que ficaram e não dizer o quanto padecerão esses familiares que precederam os outros no retorno de forma antecipada pelo suicídio falta-nos talvez a sensibilidade e agimos César colocou aqui que somos julgadores eu até ia ser um pouquinho mais radical nós sentenciamos sem julgamento o destino dos que se suicidam porque talvez não entendamos o momento pelo qual eles passam na questão 943 do livro dos espíritos pergunta-se quais são de onde se vem o desgosto que se abate em certas pessoas no curso da vida e eles respondem os espíritos ociosidade saciedade falta de fé quando nós perdemos perspectivas para a nossa vida nós perdemos o próprio senso de viver o que nós precisamos é mostrar levar incentivar perspectivas para a vida entender o que é viver que é diferente de existir entender que vida não é sinônimo de encarnação encarnação são etapas são momentos de uma vida que não termina e isso passa a ser a nossa perspectiva porque a única coisa desde que fomos criados que nós podemos fazer é viver e o viver pressupõe diversas outras atitudes diversas outras diversas outras escolhas então ao perder a perspectiva a pessoa tem o desgosto e a uma das saídas para o desgosto quando não se o resolve é fugir dele e aí cria-se a fuga comprometedora que é sair do sofrimento para entrar talvez num desespero o desespero no sentido da não da perda da esperança mas da postergação porque se observarmos não é fácil encarnar se fizermos uma conta rasa que não é assim que acontece se somos mais ou menos sete bilhões de espíritos encarnados se temos mais ou menos sei lá vinte e cinco vamos arredondar as contas vinte e oito para facilitar as contas vinte e oito bilhões de espíritos encarnados no total se são vinte e oito bilhões da psicosfera terrestre e sete estamos aqui a razão é quatro por um se vivemos em média vamos colocar aí que seja oitenta anos então a idadezinha boa para a gente viver na média porque tem uns como eu deve ser um cento e trinta e dois cento e trinta e quatro anos pelo tanto que eu tenho que consertar ainda mas com oitenta anos na razão de quatro por um e supondo que todos desencarnassem de uma vez só e todos reencarnassem de uma vez só levaríamos trezentos e vinte anos para voltar aqui por isso é importante valorizar a encarnação porque a fila é grande e o tempo curto aqui mas bem aproveitado curto no sentido de eternidade de mortalidade mas bem aproveitado pode nos fazer dar passos seguros para frente por isso valorizar a encarnação mas para valorizar a encarnação eu preciso entender o que é vida e vida é mais do que berço que é o interregno entre berço e túmulo vida não tem fim eu sou vivo estando nascido ou estando morto mas eu sou vivo e esse conceito é que dá a condição de valorizar a encarnação e valorizando a encarnação eu tento ir até eu tento lutar para vencer os obstáculos e ir até o fim fim do meu corpo físico enquanto ele assim aguentar então essa é a ideia é esperançosa a vida é esperançosa a encarnação e é inadequado o ato do suicídio porque ele não vai eu estou dizendo inadequado porque ele não vai atingir o objetivo daquele que quer tentá-lo o objetivo de sair do sofrimento é pelo pelo exercício do trabalho do trabalho no bem do trabalho na visão do amor esse é o método adequado de se lidar com os revéses da vida com os acontecimentos da vida e valendo da ideia do filósofo amineirado Gonzaguinha somos nós que fazemos a vida como der puder ou vier sempre desejada por mais que esteja errada obrigado simão nós estamos acabando já o Elahá vai comentar essa questão diante de tudo que já foi dito eu queria só deixar um recado para as mães daqueles que se suicidaram é muito comum a gente se sentir desesperançado quando isso acontece dentro do nosso lar as religiões de maneira geral as condenam de maneira muito forte a questão do suicídio cada uma a seu modo e muitas vezes a gente ao chegar a doutrina espírita ao movimento espírita trazemos a esperança de encontrar alguma resta de consolo para as nossas vidas e não é incomum a gente encontrar esses comentários que a gente ouviu agora do Simão Pedro mas é importante que nós saibamos que em que pese toda a veracidade das obras espíritas sobre a questão dos suicidas os nossos filhos não se encontram desamparados o vale dos suicidas apesar de ser uma região de sofrimento é um local guardado por Maria os espíritos que se suicidam via de regra estão guardados pelos espíritos benfeitores que utilizam-se de diversos mecanismos para garantir a eles uma capacidade de fixar a experiência negativa que tiveram mas nem por isso estão abandonados e esquecidos de Deus eles estão assistidos no processo de dor que passam porque isso é o processo educacional que necessitam para o seu engrandecimento pessoal e dessa forma apesar de todas as dores estão em processo de refazimento porque não existe nada que nós possamos fazer que venha a fazer em Deus um movimento de afastamento de nós não há nada que façamos que nos coloque distante do amor do Criador por mais dolorosa que seja a nossa opção por mais amargo que seja aquilo que nós decidimos para a nossa vida e aí além do suicídio todas as demais opções que fazemos nunca por mais doloroso que seja aquilo que fazemos nunca conseguiremos ficar distantes do amor de Deus o Criador continuará cuidando de nós utilizando-se de mecanismos educacionais dentro de um amor extremamente profundo cuidando de todos nós indistintamente para que consigamos alcançar essa felicidade os nossos filhos portanto não se encontram abandonados estão nos braços de Deus realizando o processo educacional necessário para que amanhã possamos reencontrá-lo nos nossos braços para refazer e estreitar ainda mais os laços de afeto que nos honram em raiz de afeto de afeto de afeto Transcrição e Legendas Pedro Negri